Uma dica pra vocês até que vocês querem fechar os clientes e ter mais autoridade. Como é que é esse sentimento? Você tá com, por exemplo, 16 anos, tocando proprietário de duas empresas, tá ganhando dinheiro, porque assim, a galera vai achar que é pouca, mas não, é muito dinheiro, só 16 anos. Como é que é esse sentimento? Você tá um jovem, porque tem um preconceito de sociedade, né? Por exemplo, você for captar um cliente e ele vai olhar pra quem quis, mas peraí, tem 16 anos? Como é que você lida com isso? Cara, tipo assim, a questão da idade nunca foi levada, por incrível que pareça comigo, nunca ninguém levou como se fosse algo negativo. É muito difícil ver pessoa que fala, tipo assim, mano, você tem 16 anos, você não sabe de nada. A galera não tem, tipo assim, tem com outros olhos no negócio. É, mas sabe por que eu acho? É diferente. É o posicionamento que você se coloca nos lugares. Você não chega lá, eu não chego lá como uma criança ou um adolescente de 16 anos. Eu me porto como uma pessoa ou mulher que tá lá pra ajudar e fazer aquela empresa dar certo. Eu não falo, tipo, oi prazer, meu nome é Alice e tal. Então, tipo assim, pra gente que tem pouca idade e precisa estar lidando com pessoas mais velhas, meu meio hoje é mais velho. Acho que poucas pessoas do meu ciclo tem minha idade ou próxima. Então, tipo assim, uma dica pra vocês até que vocês querem, tipo, tá ligado? Fechar os clientes e ter mais autoridade. Se porte como você tenha mais autoridade, tipo, sobre o assunto. Agora você também tem que ter resultado, né? Porque só falar bonito não convence muito não. Tem resultado, tudo, tá bom. Trabalho, né? É uma construção. Mas em planos pro futuro, velho, tem uns planos bem interessantes aí. Tem muita coisa boa aí e tudo, né? Só que não dá pra fazer ainda, mano. Conta alguma coisa aí, se aproveita. Fala assim, ó, lá na mentoria, né? Hã? Dá três insights pra galera aí. Três insights? Três. Tá na mentoria que é paga, mas hoje é gratuito. Você falou uma aquela hora, né? Mas já coloca mais três aí, só pra galera já ficar... Caraca, mais três insights? É, coisa que você não fala, geralmente. Isso é um hack que você não fala no dia a dia. Acho que precificação é uma parada que eles... Eles têm muita dificuldade, galera, no geral, tem dificuldade em precificação. Captação no primeiro cliente. E se precisa ser low profile, não.